Grande FM A água de morro abaixo E mulher namoradeira Quando quer trocar de macho Mulher quando se apaixona Ela faz qualquer loucura Se resolve pula a cerca Não tem macho que segura Depois que seu coração Por alguém se apaixonar Ela escapa do marido E não adianta chorar Pode acreditar Pode acreditar Há três coisas nesse mundo Que é só Deus pra segurar O fogo de morro acima A água de morro abaixo E mulher namoradeira Quando quer trocar de macho O sujeito ciumento O sujeito ciumento Prendia a mulher em casa Não deixava ela sair Coitada, não passeava Certo dia ele chegou Foi entrando de mansinho Ela estava em sua cama Tarracada com o vizinho Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Há três coisas nesse mundo Que é só Deus pra segurar O fogo de morro acima A água de morro abaixo E mulher namoradeira Quando quer trocar de macho E mulher namoradeira Quando quer trocar de macho E mulher namoradeira Quando quer trocar de macho E mulher namoradeira Quando quer trocar de macho